Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Meus queridos, só tenho a agradecer a todos vocês, eu vou tentar ser bem breve, porque eu acho que o vídeo vai ficar longo, porque esse fusquinha que eu vou mostrar pra vocês, tá muito cheio de detalhes, então bora lá, vamos tentar falar rapidinho. Galera, eu preciso falar três coisas importantes pra vocês, três coisas, se fizer assim vira seis, né? Primeira, está rolando um sorteio de 10 mil inscritos, miniatura 1x24, Leandro, quero saber pra participar do sorteio, vá no último vídeo passado, que é de motos, vai tá lá, minha coleção de motos, escala 1x18, nesse vídeo eu tô explicando direitinho e mostrando o que você tem que fazer pra participar do sorteio lá no Instagram pra ganhar essa miniatura do Veloz Furioso 1x24, GTR azul, coisa mais linda, tem a foto, tem tudo lá direitinho, acho que eu vou colocar a foto aqui também, só pra vocês terem noção do quanto eu falo, tá? Galera, se eu errar me perdoem que eu tô falando muito rápido, que esse vídeo tem que voar pra ele não ficar tão longo. Segunda coisa, galera, estamos com um quadro aí no canal, vá lá na playlist e olhe, vai estar um buique vermelho, vai estar escrito a orientações pra participar do novo quadro do canal, alguma coisa assim, tá? Um buique vermelho, vai estar lá na playlist, vai lá pra você pegar as orientações direitinho pra participar. Meus queridos, estamos sem o vídeo pro quadro, então quem quiser participar, mostrar sua coleção, é gratuito, é uma forma de você estar divulgando sua coleção, mostrando, enfim, a gente tá conhecendo até outros estados, outras coleções, outros tipos de miniatura, então se você quiser participar, vai lá na playlist, que lá eu vou estar mostrando direitinho, explicando como fazer, tá? Vai ser uma miniatura vermelha do buique, lá vai estar escrito orientações pra participação do novo quadro, vai estar mais ou menos isso daí que eu falei agora. Terceira! Qual é a terceira agora, hein? Agora me pegou. Galera, infelizmente, não lembro qual é a terceira. Vai ficar por um outro vídeo aí, eu adoto pra não esquecer, né? Mas, não sei se é essa, mas eu acho que é essa, é agradecer ao Guilherme também, que ele que recomendou o vídeo passado. Por favor, faz o vídeo das motos, ficou muito legal esse vídeo das motos, se você não assistiu, vai lá e assista, tá bem legal esse vídeo, só de motos, miniatura escalão pro 18, tá muito bacana, valeu Guilherme, obrigado pela sugestão. Acho que era essa a terceira, galera, acho que é isso, vamos lá pro vídeo, que vai ser um vídeo, acho que um pouco longo, porque, meu, que miniatura detalhada. Bora pro vídeo! Fui! 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 Se inscreva no canal 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 Galera, bora lá ver essa miniatura Em detalhes para vocês Olha só, vamos começar aqui Vou ter que colocar um LED Porque eu estou com a luva Vou ter que tirar a luva Mas dá para ver direitinho Gente, olha E esse símbolo aqui Tirar uma luva, senão não vai rolar Olha que show os desenho, né galera Deixa eu dar um zoom aqui Para ver o que é isso aqui É uma marca aí que eu nem sei o que significa Quem souber, deixe aí nos comentários Olha que top, olha que legal Olha que legal Símbolo da Volkswagen Símbolo da Volkswagen Deixa eu tirar o LED É pesadinho, a miniatura é pesadinha Olha que legal Olha que legal O retrovisor aqui é colado No para-brisa Olha o limpador que legal Muito show Ixi, tá toda molhada Tá suada Que estranho Isso porque eu estou com a luva aqui Imagina se não tivesse Tá toda suada Olha a maçaneta aqui Top galera Muito show, né Olha só, outro detalhe Que show de bola Número do chassi Galera, no vidro Olha isso E olha o pininho Olha só Que show de bola, galera Os bancos já é de boa Tá até rebaixado ali os bancos Meu, muito top essa miniatura É, depois eu vou ter que passar um paninho nela Não adiantou muito a luva não Porque ela tá suada aí Tem que limpar ela Olha o pneu, galera O detalhe Olha isso daqui O pininho De calibrar o pneu, galera Olha isso Olha, eu Na minha opinião Acho que é uma das miniaturas Mais completas Principalmente em relação a Fusca Muito top, né A parte traseira, galera Que show de bola Olha que legal Bom, aqui depois a gente vai dar uma olhada Deixa eu tirar esse zoom Olha o detalhe desse para-choque, galera Até o borrachão Olha isso É muito show, né Já que já estamos aqui Vamos olhar o motor Deixa eu pegar aqui Olha o motor dessa miniatura, galera Olha isso Muito show, né Olha a correia, galera Que legal Os detalhes Muito bem feita, né Fala a verdade Essa lanterna também Aqui não sei se é um Acho que é um defeitinho, né Um escorrimento Sei lá da tinta As miniaturas não são 100% perfeitas, tá, galera Sempre tem uma falhinha Deixa eu virar ela aqui Mostrar Aqui a frente que eu não mostrei Aqui o capô, né Aqui eu vou ter que segurar o capô Olha que show, galera Olha a forração Meu, que top Olha só, galera Os ganchinhos aqui, ó Olha o step Que show de bola O outro lado ali, ó Onde guarda o macaco Muito bem detalhado, né Fala a verdade Aqui é um desguicha, né Desguicha a água Gostei muito do detalhe da anteninha Olha que perfeito isso Bom, já vimos tudo Vamos olhar por dentro Só que antes de olhar por dentro Deixa eu dar uma olhada aqui Por baixo Olha que legal o motor Escapamento, olha Só que essa ela não tem mola, tá Pra dar aquela acentuada na suspensão Ela não tem, não Nua e crua Olha lá, ó O 18 Olha a suspensão, galera Que top isso Deixa eu colocar o LED de novo Vocês viram isso aqui? Isso aqui, ó É a buzina, galera Os caras se preocuparam até em colocar a buzina Olha que legal Olha lá, ó É a buzina do Fusca Que bacana, né pessoal Deixa eu correr porque Já estamos Excedendo o horário Deixa eu ter uma sujeirinha por dentro Terei que desmontar ela Eu não vou fazer isso Olha o detalhe, galera Que top Vamos dar um zoom Olha isso Olha o pininho da porta aqui Quebra-vento Olha lá Olha as pedaleiras Olha lá, galera O extintor de incêndio Deixa eu abrir por aqui Ela tá pegando ali Eu não vou forçar Olha lá, galera Fala se não é show isso aqui Olha isso Esse vídeo vai ficar grande Mas vale a pena Olha o velocímetro Que show de bola Vamos olhar do outro lado Olha o câmbio Olha o freio de mão, galera Que legal A gente coloca o cinto Olha o cintinho, galera Vocês estão vendo aqui, ó Olha Olha que legal o cintinho Eu não vou conseguir Muito assim Mas olha o banco Que barato Tá meio deitado Esse banco Fusca de boy Esse aqui, hein O cara gosta de usar Deitado O radinho Olha que legal Agora pra fechar Com chave de ouro Vamos mostrar o teto Olha lá, galera Olha Muito top, né E a abertura Dessa porta também Olha isso Abre igualzinho Do Fusca Muito show de bola, né, galera Bom, é isso aí, meus queridos Foi um vídeo bem comprido Porque a miniatura É muito detalhada Mas espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, meus queridos Tchau, tchau Fui Tchau